Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é a psicologia da forma, ou como conhecemos aqui também no Brasil, como gestalt, que é a palavra alemã para forma. No vídeo passado, na filosofia contemporânea, contemporaníssima, ou seja, esta mais próxima a nós, aos nossos dias, eu tinha feito aquela longa lista dos temas que se relacionam com a filosofia e da importância de, numa exposição filosófica, também expor e dialogar com isto que são as ciências em geral, e no caso as ciências humanas, mas também a sociologia, a matemática e as outras ciências. Então, da minha longa lista, recapitulando, eu tinha falado da psicologia, da linguística, da antropologia cultural, do justnaturalismo, das escolas econômicas, da psicanálise, do estruturalismo. Recortando-me, retomando esses temas, falarei mais hoje da psicologia da forma e, mais ou menos, as suas implicações para uma série de debates que podem ser feitas nos dias de hoje. Como eu disse no vídeo passado, a ciência assume um lugar, em nossos dias, de um saber que ocupa uma importância, um lugar estratégico na mentalidade das pessoas. Mesmo elas não sendo cientistas profissionais, elas acabam em termos sociais e em termos de experiências subjetivas, sendo perpassado por certas reflexões que muitas das vezes a gente não sabe a origem, não sabe de onde veio, ou mesmo fazemos certos raciocínios sobre domínios, que já existe aí uma fortuna literária, científica, que trata sobre o assunto e nós continuamos, de certa maneira, fazendo algumas reflexões com desejo de ser científica, mas que não são científicas e acabam sendo pseudo-científicas. Para, então, avançar nesse preâmbulo da psicologia da forma, uma das questões mais importantes que eu acho e a importância desse trabalho que a gente faz é sobre compreendermos que, no século XIX, aqui como referência, nós temos o surgimento e o desdobramento de vários campos investigativos do conhecimento científico. E estes campos, eles, em geral, dialogaram com uma dada filosofia e também com uma dada percepção, ideia de conhecimento teológico que, até aquele século XIX, era exatamente esse conhecimento que, hoje, o conhecimento científico ocupa este lugar em grande medida. Eu assisto aqui e acolá alguns amigos tentando dizer sobre alguns fenômenos de investigação sobretudo nessa transição da filosofia com aquilo que ela compartilha com o conhecimento da teologia, no sentido grego, da disciplina teologia e tendem a dizer, não, mas isso aqui não é religião. Então, justamente que no século XIX houve essa ruptura, no contexto do iluminismo, que é do século anterior, mas que chega também no XIX, a tentativa, portanto, de justificar uma nova maneira de conhecer o mundo desgarrado ou desgarrada desta religiosidade dominante da época. Seria como hoje nós tentarmos propor outras modalidades de conhecimento para além do conhecimento científico, para além de uma certa noção geral de conhecimento científico, que preconiza uma ideia geral também do que é verdadeiro e do que é falso. Então, nesse sentido, nas minhas anotações aqui, eu registrei estas implicações da filosofia e a importância de pensarmos tudo isto. Pontualmente, as psicologias ou as tentativas de psicologias irão ter que romper a definição que se tinha, especialmente as definições que vinham da filosofia e que vinham da teologia. Hoje em dia, ainda em sentido mais popular, quando nós falamos de alma da pessoa ou quando nós falamos nas camadas mais populares de uma psicoterapia, nós sempre esbarramos no fenômeno religioso. E, de certa maneira, há uma tendência nessas comunidades, do ponto de vista econômico, ligadas às camadas, digamos assim, que não tiveram acesso àquilo que é direito do cidadão, como a formação universitária, a formação mesmo secundária de qualidade. Nesses circuitos, ainda temos uma forte resistência à ideia de uma psicoterapia, justamente por haver um processo de disputa de territórios. E é nesse quadro, portanto, que nós precisamos falar desses temas todos. Olhando aqui nas minhas anotações, eu acabei decidindo por não retomar os vários âmbitos que a filosofia vai fazendo em direto à psicologia da forma. Já entrando, então, na psicologia da forma, nós teríamos, dentro dessa ideia de psicologia, nós teríamos alguns temas importantes. Para a psicologia da forma, eu vou retomá-la mais adiante, mas a ideia de uma produção espontânea. Eu fui comparando essas questões de que certas formas perceptivas produz em nós, ou melhor, nós, enquanto pessoas, produzimos certas, de modo espontâneo, certas formas. Aqui eu vou retomar um pouco adiante, mas eu pensaria assim, quem nunca observou as nuvens e viu ali rosto, viu animais, etc. Seria um pouco isso. A nossa mente humana, de modo espontâneo, produz essas formas. Nós vamos falar um pouco mais delas daqui a pouco. Por outro lado, opõe-se a ideia da psicologia da forma à psicologia do comportamentalista, que, de certa maneira, preconizava que o ambiente é que acaba condicionando e fazendo com que nós façamos algumas reações, portanto, estamos condicionados, ao ambiente. É claro que não tenho aqui a pretensão de adentrar muito na ideia da psicologia. Isso aqui é tema da psicologia, mas apenas em algumas discussões que interessam ao pensamento filosófico. Então, todas essas temáticas, se o meio interfere em nós, ou se não, nós temos uma capacidade aí de produção autônoma, de percepção das realidades enquanto formas, estes campos de investigação dentro da psicologia acabam não estando acessíveis às pessoas em geral. Na internet, hoje, nós vamos ter material produzido sobre isso, mas dentro, por exemplo, da disciplina de filosofia é onde também a gente pode ter uma visão panorâmica. Aí passaremos para outros temas nessa tentativa de definição de quem é a pessoa para a ideia da linguística, que chega numa ideia de que existem estruturas e essas estruturas, que são linguísticas e, portanto, também culturais, acabam determinando quem são os indivíduos numa dada comunidade. Ainda nessa disputa, então, de definir a psique humana, falamos de gestalde, de comportamentalismo, da linguística, não podemos deixar de verificar o avanço que, por exemplo, o Piaget faz na ideia de epistemologia genética. Nós que estudamos para ser professor no Brasil temos muito contato com essa referência e ela é, digamos assim, uma forma de compreendermos as etapas de aprendizado dos estudantes da educação básica. De certa maneira, uma das contribuições nesse campo aí de dizer o que é a alma, Piaget dialoga com o filósofo Immanuel Kant e tem, digamos assim, marcas no seu pensamento, do pensamento kantiano, mas ele faz alguns avanços. e uma das questões interessantes é que, para o filósofo Immanuel Kant, nós nasceríamos com algumas estruturas, essas estruturas já nasceriam em nós. Nós chamamos isso de a priori, o termo latino aí para anterior mesmo do meu nascimento, dado o meu nascimento, eu já teria essa condição. Piaget discorda disso e vai demonstrar os processos ligados entre fases biológicas e que estas fases biológicas vão produzindo condições para que certas estruturas na nossa mente, digamos assim, possam surgir. Todo esse aparato, digamos, de pensamento, do raciocínio, etc., depende fundamentalmente de pontos genéticos, estruturas no corpo que precisam surgir, precisam ter a alimentação adequada, por exemplo, e outras condições adequadas para que essas situações de pensamento possam surgir. Então, não se dá totalmente aleatório a um processo biológico. E é daí que nós vamos pensar que a criança tem uma fase, aqui não pensei de cor, mas que ela vai ter fases motora, fases sensórias, depois, pensando aqui na virada para a adolescência, já ali na pré-adolescência, a partir dos 12 anos, quando a criança começa a ter, por exemplo, a capacidade de pensamento racional. E, portanto, por exemplo, a matéria de filosofia, quando é trabalhada na parte mais infantil, é sempre trabalhada numa perspectiva de ludicidade, porque a criança, nessa fase, digamos que esta dimensão do lúdico, aliás, é importantíssima para que depois as fases ou a fase do pensamento racional possa acontecer de modo acontento, é preciso que o lúdico seja bastante explorado pela criança, porque é o preparatório para que depois consiga-se chegar a esse estágio de pensamento mais abstrato. Essa capacidade raciocinante, reflexiva, a partir da pré-adolescência e depois na adolescência. E aí, obviamente, o pensamento filosófico no ensino médio com jovens, adolescentes, a partir de 15, 16 anos, é importante porque acaba, e como docente é importante saber fazer essa ponte, acaba que nesta fase específica, a criança tem, o adolescente tem aí um gosto tremendo pelo pensamento, é algo que gera prazer, digamos assim. Então, mais um exemplo dessa interação entre uma pessoa que investiga de um ponto de vista da psicologia e procura avançar numa questão orgânica, mas que estabeleceu diálogo com filósofos e entre eles o Immanuel Kant, que é uma referência para a filosofia moderna e contemporânea, ainda muito forte. não posso ainda deixar de registrar que a sociologia do conhecimento também foi uma outra perspectiva muito interessante, até que ponto, pensando aqui num nome mais assim aleatório como Vygotsky, não foi importante para também destacar a importância da interação social para que a pessoa possa produzir conhecimento e que, de certa maneira, a produção de conhecimento, de sentido que ela está fazendo tem estreita relação com a comunidade que ela vive. Aqui, a sociologia do conhecimento tem uma grande referência que é Marx. Nós podemos, por exemplo, nos perguntar por que que na filosofia brasileira se procurou estigmatizar durante muito tempo e colocar sempre num plano à margem a ideia de uma filosofia brasileira. é possível fazer essa pergunta e, obviamente, nós vamos encontrar questões que é puramente de ordem social e não propriamente de ordem epistemológica ou lógica que encaminha, por exemplo, uma predileção totalmente colonizada do pensamento filosófico aqui no Brasil e em outros lugares de cultura que nós chamamos de colonizada que é uma predileção desmedida e desproporcional, por exemplo, pelo idioma inglês como sendo não sabendo muito explicar por que que esse lugar tem que ser inglês porque não se sabe explicar mas quando nós aplicamos a perspectiva da sociologia do conhecimento nós vamos descobrir então que a opção por uma língua é antes de mais nada uma das estratégias mais fundamentais de colonização nós temos uma colonização que é pela força que foram as colonizações feitas aqui basicamente nas Américas seria que o grande fenômeno global de colonização seria o fenômeno que europeus para resolver os seus problemas internos migram em massa para o continente americano e que depois implica num processo de migração forçada pelo processo de escravização de africanos para as Américas quando então nós colocamos isso em perspectiva numa ótica da sociologia do conhecimento nós vamos investigar justamente que numa segunda fase esse fenômeno vai ganhar outras características de manutenção do processo colonial e a imposição portanto desse idioma que coincide com aqueles que usufrui os lugares que a gente chamaria de metropolitano é exatamente a forma por excelência de colonização e é sobre uma sociologia do conhecimento que nós vamos investigar coisas que nós acharíamos que não não seria necessário não seria objeto de uma investigação e porque isso determina o que se conhece determina o que pode ser conhecido o que pode ser dito os elementos puramente de ordem sociológica um bom livro chega até suas mãos não é porque ele tem uma verdade inerente a ele e ele se coloca no mercado um bom livro um livro razoavelmente bom chega até as nossas mãos fruto de jogos comerciais jogos que passam desde as infraestruturas que financiam por exemplo tradução de obras em países portanto colonizados o processo de interação com outras culturas que seria um elemento positivo diversificador ele passa a ser na verdade uma estratégia dos países metropolitanos em manterem-se em contratos privilegiados que implica portanto num leque vasto de ações coordenadas que são fundamentais para que isso continue existindo e aí se estuda Foucault não só pelas verdades que Foucault obviamente propõe pela pertinência lógica pela pertinência contextual das suas reflexões mas também porque há uma máquina de tradução uma máquina de patrocínio de bolsas de ensino do idioma por detrás destas verdades e aí muitas das vezes autores da língua portuguesa da língua espanhola já falaram desses assuntos ou de outros assuntos que nos interessam tanto quanto e nós não temos a influência justamente porque numa ótica da sociologia do conhecimento isto se explica pelas estruturas e jogos de poder ainda que o próprio tema do poder seja um tema do Foucault pois bem um dos nomes da psicologia da forma já saltando então da sociologia e depois isso teria implicações também com algumas figuras do direito a filosofia nessa pegada da sociologia da cultura vamos chegar em nomes como Hans Kelsen que mais adiante eu devo fazer algumas pílulas sobre o pensamento just filosófico e aí sim aborda esses autores a psicologia da forma tem Christian von Ehrenfels nasceu em 1859 até 1932 aí a figura que funda esse processo tem uma obra sobre as qualidades formais já falei um pouco disso é que nós enquanto humanos percebemos formas seja ela de visuais seja elas sonoras ou estruturas ritmos e a ideia portanto é trabalhar com isto e não considerar que as formas se explicam pelas partes talvez aí mais um exemplo de diálogo de uma investigação encaminhando para a psicologia em geral esses pesquisadores eram filósofos que acabaram fundando campos específicos de investigação são conhecidos tanto como filósofo ou quanto especialista dessa época desse campo o embate por exemplo aqui seria exatamente contra essa ideia de que se a gente decompor decompose fizesse a decomposição de algo então essas partes seriam suficientes para nós podermos compreender o conjunto e a Gestalt no geral vai questionar isto isso vai ser objeto de uma longa discussão entre a investigação da Gestalt com por exemplo Rússio o fenomenólogo que desenvolve toda uma reflexão que se opôs a essa ideia na época de Rússio a gente retoma essa questão mas aqui eles se dão conta então de que as formas se destacam e ganham quase que uma realidade que é real e não e não pode ser explicada pelas partes e aí muitas das vezes dão exemplos diversos certamente você já viu quando algumas brincadeiras que as pessoas viram as letras ou retira letras do meio de um texto e você começa a pegar o sentido do texto e você consegue ler apesar de sumir partes do texto então é nesse sentido que a forma portanto geral acabaria existindo quase que independente das partes e a Gestalt toda vai desenvolver sua reflexão em torno disso e isso cria uma questão filosófica que é se esta forma existiria e coisa que já foi debate da filosofia lá no fim do medieval que inicialmente diríamos que não que ela não existiria mas existe uma reflexão na filosofia que diz o seguinte em Platão faz aquele mito da caverna tinha sombra projetado na parede e então o aprendizado que nós pegamos aí do mito da caverna do Platão é que a sombra não é a realidade e que o que é real mesmo é aquilo que está atrás da vela ou na frente de uma vela e a luz que projeta a sombra na parede e aí se diz o seguinte que a sombra existe o único erro é considerar a sombra como se fosse ali uma formiga que na verdade a formiguinha está lá atrás e nós estaremos vendo a sombra a sombra não existe enquanto formiga mas a sombra existe enquanto sombra então ela teria a projeção da sombra no fundo da caverna teria uma verdade de sombra o erro é exatamente a gente confundir ela como sombra outros nomes e sobretudo a partir da Áustria da cidade de Graz perto de Viena Alex Meinong por exemplo ucraniano e que depois radicou lá no Império Áustro-Húngaro de falar alemã e Áustro-Húngaro não enfim atualmente é Áustria o lugar eu creio que na época dele sim seria o Império Áustro-Húngaro pelo menos uma parte eu não notei a data dele mas antes da Primeira Guerra ainda existia o Império ele vai que é considerado Alex Meinong é considerado filósofo portanto mais uma vez ainda que desenvolve todo esse trabalho que contribui com a psicologia da forma ele trabalha com essa ideia de funções perspectivas e representativas portanto esse processo humano de ver em perspectiva e como que nós processamos as representações ele faz duas distinções entre objetos elementares e objetos de ordem superior os elementares seriam as coisas como cor cheiro e coisas do tipo e a de ordem superior seria as chamadas estruturas lembrando que essa ideia de estrutura depois passará para a ideia também de algum jeito do estruturalismo ligado à linguística ou seja quando alguém muito especializado pega por exemplo um texto de alguém ele consegue identificar uma estrutura que é o estilo da pessoa dando aqui um exemplo provisório para a gente entender que é como se tivesse ali uma assinatura ou seja algo que é biográfico na forma de fazer e como também se nós pegamos os textos feitos em português brasileiro eles têm uma ligeira diferença de estrutura em relação ao português de Portugal essa questão também da linguística é um outro papo falamos depois esta reflexão ganha forma desenvolve em Berlim uma outra escola ao lado de alguns nomes importantes que eu anotei aqui deixarei no comentário mas eles vão adiante em geral combatendo a ideia de que não haveria uma percepção sensória de um nível sensório como a escola anterior dividiu mas que haveria que estas estruturas perceptivas elas têm sim uma realidade contra e toda uma reflexão de que inicialmente nós não poderíamos falar de realidade pensando no Nietzsche que eu já falei no vídeo passado quando o Nietzsche verifica e consegue fazer isso nas suas obras o Nascimento da Tragédia é uma dessas obras mas além de bem e de mal também ele trabalha isto que é uma obra mais adulta ou uma obra aí no meio como a ciência também tem partes parágrafos que trabalham essas questões a saber que a linguagem a língua o idioma não consegue fazer referência às coisas mas faz referência aos fenômenos portanto os fenômenos não são as coisas em si do Kant e aí portanto cria-se então a interdição de falar que o que eu achava que era a realidade eu tinha acesso pela linguagem não existe não existiria e aí essa é a famosa ideia do Nietzsche que Deus está morto e aqui os teóricos da forma propõem que esta forma ela tem uma existência e isso vai gerar portanto uma disputa filosófica com Husserl que vai fazer umas distinções entre questões gramaticais e questões de ordem lógica digamos que a substância gramatical vai ser tratada de um jeito e a ideia de substância analógica vai ser tratada de outro jeito para comportar aquela questão levantada pelo Nietzsche anteriormente então para esses teóricos da forma nós teríamos uma existência da forma que é para além da da divisão da coisa essa segunda escola não vai falar dessa experiência não divide em duas etapas e considera apenas uma que é uma espécie de autonomia dessa forma e de uma existência dessa forma um exemplo que utiliza inclusive uma palavra bonita para isso que é o movimento estroboscópicos tive que anotar aqui em resumo todo mundo provavelmente já viu lá na escola aquele desenho animado que se fazia na aba do caderno assim e ao movimentar nós observamos o bonequinho mexer isso é o princípio do cinema é o princípio do desenho animado portanto a parte desta experiência é uma sequência de fotos de desenhos quando um posto um perto do outro o nosso olho não percebe a modificação não percebe que na verdade é a sucessão de várias partes estanques e observa movimento e parece então que a forma está se movimentando esse é um exemplo em textos que a gente tem de história nós temos bastante outros exemplos de como a percepção não a percepção não opera compreendendo a forma em suas partes mas a forma no conjunto esta condição ela é interessante para a filosofia porque se a gente pega vários tipos de fenômenos sociais que vivemos hoje a nossa cabeça tende a operar certas coisas meio que para além da nossa capacidade de pensar racionalmente e muitos acabam desenvolvendo pensamentos e raciocínios sobre a política sobre os valores morais justamente nesses processos mentais para alguns vão considerar esses processos mentais ilusórios essa é uma tradição esses aqui da escola de Berlim sobre a teoria da forma não vão considerar desta forma vão considerar que isso é sim uma dada verdade e ponto final porque a nossa percepção nossa condição opera nesse sentido de modo espontâneo ou voluntário ou dado os elementos sem eu controlar eu penso a forma e não exatamente os elementos soltos então esse aqui é um exemplo do cinema do desenho animado dos filmes que nós estamos fazendo é uma sequência de fotografia existiriam outros exemplos que se fosse o caso se dedicar só a isso nós conseguiríamos adentrar profundamente por fim eu acho que era isso que era a ideia um pouco desta psicologia da forma para filosofia fornece uma chave aqui de pensamento para pensarmos hoje em dia sobretudo as questões que envolvem o pensamento humano sobretudo a capacidade humana de produzir valoração sobre as coisas sobre o que está à nossa volta compreender que para eu construir um raciocínio muito possivelmente eu estarei me servindo desse processo que a minha mente junta pontos a minha mente diante de certas lacunas na verdade ela tende preencher as lacunas como processos do funcionamento do psiquismo para eu sair do lugar da pseudociência contemporânea por exemplo eu preciso ter esses cuidados esta escola depois será sucedida por outras que exatamente vão ver aspecto que esta não viu como a escola comportamentalista que será a próxima mas é esta fortuna literária que é que torna-se necessária para quando hoje nós vamos falar de qualquer assunto a pós-verdade que nós vivemos hoje é exatamente o indivíduo que ignora que haja para todos esses setores de fenômenos que chegam até nós uma espécie de tradição que já investigou já debateu e que para a gente não fazer pseudociência nós precisamos retomar essas escolas mesmo que o meu interesse seja me posicionar em outra perspectiva porque isso é a ciência inclusive mas não é possível fazer ciência sem dialogar com essa tradição e quando nós fazemos isto é uma fase muito perigosa porque a autonomia desses raciocínios que surgem dessa ideia de que eu acho que posso falar sobre dado o assunto com propriedade mas eu desconheço toda uma história anterior e isso cria especialmente uma espécie de justificação retórica para crenças para posicionamentos morais para posicionamentos políticos que tentam se fundamentar mas no fundo na verdade eu já tenho posicionamento e eu agarro qualquer elemento na minha volta para fundamentar aquilo que eu quero dizer desconhecer esse trajeto sobretudo das ciências contemporâneas é exatamente cair num lugar da crendice do eu acho do disse não me disse e com os meios eletrônicos hoje em dia isso se torna algo fabuloso inclusive a produção de pseudociências que funciona se nós fôssemos olhar a teoria das formas por exemplo e todo o debate em torno da teoria das formas funciona na maioria das vezes o fenômeno das pseudociências como uma espécie de narrativa totalmente aleatória baseada quase que no delírio de tentativas de preencher lacunas tentativas de não admitir frustrações portanto que é o que nós vamos chegar na psicanálise as pseudociências elas acabam sendo muito mais fenômenos compreensivos compreendidos nesses processos que a investigação da Gestalt chegou e outros vão chegar que são este espontaneísmo que a mente humana tem de funcionar e uma das modalidades é ver muitas das vezes forma onde nós não percebemos as formas ou preencher coisas que a gente não tem resposta com respostas porque nós demandamos muito mais a resposta e não sabemos lidar com a não resposta com a lacuna por uma série de fatores por isso e por muito mais eu acho que compõe na história da filosofia estas indicações aí de como que nós podemos investigar o conhecimento e de como efetivamente nós podemos utilizar os meios eletrônicos para a promoção de conhecimento que efetivamente produz impacto positivo na nossa cotidianeidade impactos que nós já aprendemos fazer uso deles nos aparelhos eletrônicos em vários outros domínios das ciências mas temos mostrado muito ainda tatear digamos assim quando nós pensamos nas ciências políticas e nas ciências que estudam fenômenos da ordem cultural campos que nós em geral achamos que podemos simplesmente não nos submetermos a uma tradição e simplesmente tocar o barco segundo aquilo que nos aparece no repertório de imediato que nunca é imediato que é composto por outros meios que fornecem esses raciocínios para nós muito obrigado pela paciência por essa longa pílula já é uma pílula inteira uma caixa de pílulas mas ainda é uma pílula perante a história da filosofia e o tamanho que ela é até a próxima pílula filosófica sobre a filosofia contemporânea a filosofia e a filosofia e a filosofia